Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Strassioni, mãe da Tereza Cristina e do Carlinho Cascão e a aula de hoje é o Porco Feliz e as 5 formas de rasgar dinheiro em sua oficina mecânica. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês desenhar um porco feliz. Vou aguardar. Desenharam? Deixa eu ver, deixa eu ver, manda aqui. Nossa, quantos porcos, hein? Mas olha só, vocês viram que os porcos são completamente diferentes? Porém, e se eu tivesse pedido para vocês desenhar um porco feliz como esse? Teria sido bem mais fácil, né? Óbvio, isso se chama padronização de processos. E sabe o que acontece quando um processo não é padronizado na tua empresa? A gente rasga dinheiro. Sabe o que acontece quando o teu processo não é padronizado? Acaba rasgando dinheiro. Então, nós vamos falar aqui sobre as 5 formas de rasgar dinheiro na tua oficina mecânica. Então, a primeira forma, desperdício e falta de responsabilidade ambiental. Não me diz, senhores mecânicos, que os funcionários de vocês ainda usam copo descartável na oficina mecânica. Vocês sabiam que, segundo pesquisas, cada funcionário por dia gasta cerca de 5 copos plásticos? O dinheiro que vocês perdem comprando copo de plástico e depois lançando esses copos no meio ambiente. Olha, é muito copo. Se a tua oficina tiver 20 funcionários, em um mês são 2.400 copos, em um ano 28.800 copos. Cerca de 1.780 reais de dinheiro que tu poderia gastar em ferramentas e investir em ferramentas. E tá rasgando dinheiro com copo de plástico. E pior, lançando 42 quilos de resíduo plástico no meio ambiente. Segunda forma de rasgar dinheiro, materiais. Pequenos materiais, daqueles que são baratinhos e, às vezes, a gente não percebe, o pessoal vai pegando sem dar conta. Pequenos parafusos, as buchas de limpar peças. Vocês têm o controle disso? Vocês sabem o quanto os seus mecânicos usam desse material por dia, por semana, por mês? Tu tens esse controle? Se não tem, tu está rasgandinha. Terceira forma é tempo. Você tem anotado, catalogado, quanto tempo demora cada tipo de serviço de manutenção? Por exemplo, uma manutenção de freio, cerca de 50 minutos, uma manutenção normal. E o teu funcionário, se demorar duas horas para fazer esse serviço? Tá desperdiçando o tempo, né? Se você não tem um controle de produtividade dos seus funcionários, tá rasgando dinheiro. A quarta forma de desperdício é movimento. Senhores mecânicos, senhores gestores de oficina, as bancadas, carrinhos de ferramentas da sua oficina e está organizada? Elas ficam próximas do pessoal que faz a manutenção para ter uma manutenção mais rápida, eficiente e ter um movimento mais adequado para os seus colaboradores? Se não tem essa organização, adivinhe? Vocês estão rasgando dinheiro. E a quinta forma de desperdício é em defeito. Você já tem o controle na sua oficina mecânica de todas as ferramentas que estão sem uso por algum defeito? Por algum problema? Você tem o controle disso tudo? Consegue ter isso catalogado para que todas as ferramentas estejam funcionais, prontas para utilizar? Se não tem isso, adivinhe? Vocês estão rasgando dinheiro. Então, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre os cinco desperdícios que podem ocorrer em uma oficina mecânica. Ambiental, material, de tempo de movimento e dos defeitos. Cada detalhe é importante. Quanto mais detalhe tu tiver controle e for organizado, melhor é para ti. Porque senão, daqui a pouco, ó, dinheiro escorre pelo ralo e tu não vê. E para encerrar a aula de hoje, a dica da Prof. É, vocês já ouviram falar? Aquelas pessoas que postam e dizem, confia em um processo, confia em um processo. Peraí, gente, confia na gestão, né? Porque quanto melhor tu gerenciar o teu processo, maior produtividade e rentabilidade tu vai ter na tua oficina. Então, melhora a tua gestão de processo, foca nas miudezas e controla melhor. Porque senão, vai continuar rasgando dinheiro. Quer saber mais? Vem com a gente. Se inscreve lá no canal e beijo da Prof. e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho